Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Henrique Alves e você está no canal Sinistro. Que tal assistir vídeos assustadores que vão te dar arrepios? Quer ajudar o canal? Então siga esses passos, se inscreva, ative o sininho e marque todas. E após fazer isso, comente feito, que eu irei dar coração nos comentários de todos que fizerem isso. Posso contar com vocês? Feito isso, vamos para o vídeo. Atenção, esses vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Este primeiro vídeo foi gravado por uma câmera de segurança de uma empresa americana. Nas filmagens, mostra o que parece ser uma pessoa caminhando. Algo normal de se acontecer. Seria se ele não estivesse desaparecido do nada. Um rapaz americano fotografou a namorada dormindo. E apareceu isso debaixo da cama. Poderia até ser uma montagem, se não fosse uma foto tirada por uma câmera polaroide, daquelas que imprimem a foto na hora. Uma pessoa filmou uma sombra com uma silhueta humana dentro de seu banheiro. Mas ao abrir a porta, não tinha ninguém. Neste próximo vídeo, uma família americana estava testando a babalha eletrônica. Enquanto a mãe estava com o bebê no quarto da criança, o pai filmava a tela do aparelho para mostrar à mãe como estava a imagem do aparelho. Porém, algo sinistro aconteceu. Atrás da mãe, aparece uma cabeça olhando na porta do banheiro. O pai sai correndo. E quando chega no banheiro, não tem ninguém. Será que realmente apareceu uma entidade? Ou foi apenas um fake bem montado? Sei lá, tenho minhas dúvidas. Esta próxima filmagem também foi feita lá nos Estados Unidos. Mostra algo intrigante. Esta é uma câmera de segurança de uma empresa que filma o estacionamento. Veja o volto negro que se levanta do chão. A primeiro momento, pensei que se tratava apenas de um inseto que passou próximo à lente da câmera. Porém, nota-se que o vulto passa por detrás da árvore. Sendo assim, descarto a hipótese de ser um inseto. E acredito que seja um espírito inferior, que está preso aqui na Terra. Literalmente, já que ele se levanta saindo da Terra. Já este próximo vídeo foi gravado em um shopping lá na Colômbia. E mostra um vigilante noturno conversando com alguém. Porém, nas filmagens não aparece a pessoa com quem ele conversava. A CIDADE NO BRASIL Então, o operador das câmeras ligou para o vigilante para saber o que estava acontecendo. Saber com quem ele estava conversando. E ele disse que conversava com o Dom Joaquim. Um senhor que era responsável pela casa de banho. E aí, veio a surpresa. Pois o operador das câmeras disse ao vigilante que o Dom Joaquim não tinha ido trabalhar naquele dia. Pois a família ligou para a empresa informando que Dom Joaquim tinha falecido no dia anterior. Veja que após saber desta notícia, o vigilante fica horrorizado. Se levanta da cadeira e fica assustado. Será que o espírito do Dom Joaquim ainda não se deu conta de que morreu e foi trabalhar? Esta outra filmagem foi registrada por uma câmera externa que filmava à frente de um hotel. Veja a fumaça branca que passa pelo local. Veja em câmera lenta que esta fumaça toma uma forma. E aparece um rosto. Agora veja esta sombra que foi gravada dentro de uma loja. Veja a fumaça. Está na verdade. Como como a atividade é espaço? Veja isso? Como é essa espaço? Veja esta espada. Onde está a fumaça. Onde está a fumaça. E nós vimos que foi aеюсь. Vamos lá. E foi por aqui. 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 Mas, é grande. Onde está na hora. Seria esta sombra, este vulto, o espírito de algum ex-funcionário do local que ainda ele está preso naquele ambiente. Esta outra filmagem foi feita durante um velório lá na Jamaica, durante a gravação algo bizarro passou pela câmera, as pessoas que gravaram a cena disseram que não passou ninguém correndo em frente a câmera, e eles acreditam se tratar do espírito da falecida que se manifestou, mostrando que a vida continua. Gostaram dos vídeos? Então ajude o canal, compartilhe o vídeo com amigos e familiares, e não esqueça de deixar aquele like maroto, estamos juntos e até a próxima, se Deus quiser.